E infelizmente o caminhoneiro aí, sentido Valadares, né, e patinga Valadares, ao curvar, perdeu o controle direcional na curva e acabou capotando e infelizmente veio a óbito. Aqueles buracos ali na margem podem ter que contribuir também com o tombamento do veículo, mas a gente não consegue definir ainda, né. Vamos fazer o levantamento posterior para ver quais realmente são as causas do acidente. O que a gente sabe é que, a princípio, é que ele perdeu o controle na curva, não conseguiu controlar o veículo e acabou a capotar. Temos que verificar a condição da via e verificar a condição da velocidade do veículo, que a gente não apurou ainda. Vamos recolher o catacólico depois que o carro for destombado, para a gente apurar com qualquer velocidade do veículo. Cássio, para a gente fechar, essa curva aqui é registro constante de acidente? Não, não é tão comum um acidente aqui não, apesar de acontecer alguns acidentes aqui, ela não é uma curva tão perigosa porque ela está em subida, né. Então a curva em subida, ela não provoca tanto perigo assim. Temos que ver realmente o que aconteceu nesse acidente aqui. A guarnição de bombeira deslocou até o local com a informação de que tinha um caminhão tombado, capotado, né, com a vítima presa às ferragens. Então deslocamos, chegamos no local, iniciamos os trabalhos para desencarcerar a vítima. Juntamente chegou a usa do SAMU de Patinga, então a gente deu acesso para o médico poder trabalhar e infelizmente o médico constatou o óbito do motorista do caminhão. Contamos com o apoio de um guinche aí para evitar risco à guarnição e aí o corpo é retirado com sucesso.